Há muitas pessoas que não sabem para onde vão depois que sair desse corpo. Sim, porque você não é esse corpo, você mora dentro de um corpo. Nosso corpo é o veículo que leva a nossa alma, nosso espírito. Então, aqui eu contei para vocês no vídeo curto sobre o Lázaro, o seu lugar, e o Rico. O Lázaro que era o mendigo e o Rico, isso é uma parábola, é um significado. Em Lucas 16, no Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 19 e diante, fala sobre esse fato. Então, a parábola é para você entender, não é que aconteceu aquilo, pode ter acontecido. Porém, a parábola é algo representativo, é uma ilustração para você ver como funcionou ou como funciona algo. Então, Jesus gostava muito de falar conosco, de nos mostrar a razão, o sentido das coisas, o motivo, como elas aconteciam, através de parábolas. Como deveria ser, então, ali você vê que ele conta duas situações em parábolas, um homem rico e um mendigo. Ou seja, é pecado ser rico, ninguém vai para o céu, se for rico, não. Não é isso que Jesus estava mostrando ali. Há muitas passagens na Bíblia que mostram quantos ricos não foram para o céu. Muitos ricos foram para o céu, né? Porém, a questão ali não é riqueza, né? O rico, ele desfrutou de muitos bens e luxúrias e tudo mais. O coração dele era em riquezas e não estava em Deus. Porém, era o contrário do Lázaro, né? Do mendigo, que ele era tão pobre, ele era tão necessitado e carente. E, realmente, o coração dele estava entregue a Deus. Ele era de Deus, ele era uma pessoa que buscava a Deus e adorava somente a Deus. Então, quando a gente vê esse fato ocorrer, o que acontece? O rico, ali, no lugar de tormento, ele clama, né? Pai Abraão, e ele vê Abraão do outro lado, né? De Hades, ele está no lugar de tormento e havia um abismo entre eles, né? E, ali, com essa simbologia, o que é que Deus mostra para nós? Naquela época, naquele período ali, no tempo da lei, existia o seio de Abraão. Isso é citado na Bíblia. E esse seio de Abraão, porque no tempo da lei as pessoas morriam, né? O que é que acontecia? Elas iam para o seio de Abraão, para um lugar de descanso, até o arrebatamento, o juízo final, né? Então, existia um lugar ali de descanso, né? E existia um lugar de tormento, né? Que era chamado Hades, né? Então, o que acontece? Aqueles que estavam no lugar de tormento, ali, eles poderiam ver o que acontecia do outro lado. E você pode notar ali que Abraão, ele era um homem riquíssimo. Se você ler a história de Abraão, você vê quanta riqueza Abraão tinha. Porém, era um rico que tinha seu coração voltado para Deus. Tinha na sua vida, no seu coração, a presença de Deus. Então, a questão ali não era riqueza, né? A questão ali era Deus. Ter a vida com Deus, a vida voltada para Deus. E você vê que ali a resposta que Abraão deu para o rico, né? Que foi justamente que não tinha mais como ele sair de lá, ou deixar alguém vir à terra, aparecer para alguém, uma visagem, uma assombração, né? Ou aparecer e dar o recado lá do além. Não, foi nada disso. Ele disse, não, não, não pode voltar para lá. O que é que Deus quis mostrar para nós? Que ninguém vem lá de baixo, lá das profundezas, trazer recado nenhum aqui em cima. O que é que Abraão falou? Olha, tem os profetas, tem os missionários, tem os líderes espirituais. Eles vão falar do caminho. Foi isso que ele quis dizer ali, né? Então, Abraão pregou lá. Olha só, Abraão pregou ali. Os que estavam lá do Hades ouviram a mensagem lá. E o rico ouviu lá a mensagem. Ele disse, olha, não tem jeito. Ele disse, ah, mas porque eu não quero que meus parentes venham para cá. Veja o sentimento de angústia, de desespero, de tristeza que aquele rico estava ali, né? Ele não queria que seus parentes fossem para lá. Parece que a gente fala assim, parece que não era tanto sofrimento. Mas a história, quando você lê e vê o quanto que ele era atormentado ali, né? O clamou, o desespero dele naquele lugar. De não querer que nenhum dos seus parentes fossem para ali. Então, por isso, ele queria que eles fossem notificados do verdadeiro caminho, né? E aí, o pai Abraão falou, né? Que tinha os profetas. Então, o que acontece, gente? Naquela época, o tempo da lei, né? Em que aí Jesus ainda não tinha visto existir o seio de Abraão. Então, todos que morriam, né? Com Deus, que estava no caminho. Exerciam a lei, né? Seguiam a lei do Senhor, né? Então, eles eram justificados. Eles eram, quando se arrependiam, quando seguiam a lei ali, agradando ao coração de Deus, eles eram justificados ali pelo Senhor. E quando morriam, é para o seio de Abraão. Porém, é diferente de hoje, né? Porque ali existia o seio de Abraão naquela época, até que Jesus morreu na cruz, desceu, né? Pegou o cativo, o cativeiro, que foi todos que estavam ali no seio de Abraão. E levou com ele. Você vê o que a história bíblica diz lá em Mateus, no último capítulo. Que muitos, naquele período em que Jesus ressuscitou, ressuscitaram também. E foram vistos por 40 dias em Jerusalém. E depois disso, só diz que foram vistos por 40 dias. Quer dizer, não foram mais vistos? Então, assim, há muitas questões na Bíblia que vamos entender quando chegarmos lá no céu. Mas a maioria do que nós devemos entender e compreender sobre o caminho já está na palavra de Deus. Então, hoje, não existe mais esse seio de Abraão, né? Mas existe, sim, um lugar de tormento. O Senhor deu um exemplo ali. Jesus ainda não tinha sido morto naquele período, né? Naquele momento. Então, naquele momento, antes de Jesus morrer, que eu citar, existia o seio de Abraão e existia o inferno naquele lugar, naquela divisão, que era chamado Hades. Hoje, existe, sim, o inferno. E existe, biblicamente, gente, o céu. E você já é justificado pelas suas obras aqui na Terra. Então, enquanto eu quero salvação, libertação, uma nova vida em Deus, é aqui, em vida ainda. Depois que eu sair desse corpo, não tem mais saída. Não tem mais nova chance. Acabou. Entendeu? Então, eu jamais posso eliminar esse corpo. Porque, se eu eliminar ele, eu estou aquecendo ali um pecado, né? Porque é o quê? Eu estou tirando, estou matando o meu próprio corpo. Então, assim, eu tenho, sim, que cuidar da minha vida, do meu corpo, porque ele armazena, ele estar ali, né? Está sendo o veículo para conduzir, para agir nessa Terra. É através dele, a minha alma e o meu espírito que agem. Então, eu tenho que elevar cada vez mais o meu corpo, alma e espírito a Deus, como diz a sua palavra, no livro de Tessalonicensos, capítulo 5, versículo 23. Então, gente, enquanto há vida, há esperança. Hoje é dia de reconciliação, hoje é dia de salvação, hoje é dia de mudança de vida. Então, o dia chamado hoje é dia de mudar a nossa história, a sua história. Então, elevemos o nosso coração a Deus enquanto há vida, enquanto há esperança. Porque somente Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida que nos leva ao céu e que muda a nossa história e que jamais, jamais, Jesus, ele quer que venhamos estar um dia num lugar de tormento. Ele disse, vou para o Pai, vos prepararei lugar e vos levarei para mim mesmo. É lá que Jesus quer que nós estejamos, no céu com ele. O céu é o lugar onde Deus nos espera, mas para isso é necessário entregar na nossa vida, Jesus. Amém.